Assim como o blues, o jazz foi criado a partir de músicas de origens africanas Por volta de 1840, muitos senhores de terra, pra manter uma boa relação com seus escravos Permitiu que eles cantassem e tocassem instrumentos em festas africanas da região lá de New Orleans Aquela mistura das músicas africanas com a harmonia das melodias das músicas ocidentais americanas Vindas principalmente das igrejas Acabou dando origem às primeiras blue notes do jazz Sem falar naquelas danças compassadas, né? A Cakewalk, por exemplo, era muito popular na época E o estilo da música que os negros dançavam a Cakewalk era o Ragtime Em 1922, a Original Creole Jazz Band foi convidada pra gravar suas músicas Se tornando a primeira banda composta por negros a gravar singles A partir daí, o jazz se espalhou por todo o país Nessa época, o mercado pra músicas dançantes já havia se ampliado E orquestras de brancos já estavam tocando essas músicas graças a Paul White Continua a falar dos anos 30, época da grande migração dos negros nos Estados Unidos Um estilo de blues surgia em paralelo principalmente com os grandes pianistas A mão esquerda do piano se destacava com um acompanhamento peculiar Muito parecido com o que o baixo costumava fazer nas músicas E eu acho que daí que surgiu aquela piada, né? Pra que baixista se existe a mão esquerda? Então esse estilo veio a se chamar Boogie Woogie E por incrível que pareça, ele foi uma grande influência pras músicas gospel e country Anos depois, lá pela década de 50, o Boogie Woogie foi formando características especiais Virando um dos clássicos estilos do rock'n'roll Posso citar aqui Little Richards e Jerry Lee Lewis como fortes exemplos O grande surgimento do rock'n'roll O grande surgimento do Boogie Woogie foi no Texas e as raízes do blues foram se espalhando por todo o estado O jazz, como a gente viu no episódio anterior, também acabou influenciando muitos moradores dessas regiões montanhosas do Texas Criando-se a partir daí o estilo chamado Hillbilly Hoje em dia esse é um termo muito utilizado, porém lá na época era uma ofensa pras pessoas sendo chamadas de Hillbilly Era um termo pejorativo usado pelos moradores das grandes cidades pra dar uma zoada na galera do interior A gente pode dizer que o Hillbilly é tipo o caipira daqui, tá ligado? Tipo não, né? O Hillbilly é o caipira Eu acho que aqui no Brasil não existe outro termo pra se definir o Hillbilly É a galera do interior, sabe? A galera que fala assim Galera, o Zé, eu sou Hillbilly Aí quando o blues resolveu entrar na parada e se misturar ao estilo Eles acabaram criando o nome de um outro estilo que veio a se chamar country lá pela década de 40 E uma coisa interessante de se dizer é que o country teve muita influência de imigrantes italianos e franceses Que estavam chegando nos Estados Unidos nessa época Mano, pensa que louco, o jazz e o blues, eles se juntaram e eles têm influências fortíssimas de músicas africanas Aí chegou uma pitada de italiano mais uma pitada de francês, misturou todos esses ingredientes E aí surgiu o country, realmente o country que vocês conhecem hoje Aí novos instrumentos entraram pra ajudar esse estilo Que foi o bandolim, o banjo, o violão e a rabeca Nomes que fizeram enorme sucesso com a música country Como Hank Williams, Willie Nelson, Bill Morrow e Johnny Cash Johnny Cash fez sua primeira grande composição enquanto servia à Força Aérea dos Estados Unidos E a música se chama Folsom Prison Blues Depois de dispensado, se casou pela primeira vez na primeira metade da década de 50 Época também que acabou sendo contratado pela gravadora Sam Records e fez turnês por todo o país Nessas turnês, Cash conheceu um rapaz que começava a fazer um grande sucesso entre o público feminino Nome esse eternizado na história do rock Elvis Presley Esse episódio fica por aqui e se você souber mais coisas sobre Boogie Woogie e sobre country Deixa aqui nos comentários Deixa também o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito E manda pra algum amigo seu esse vídeo que goste do country, que goste de Boogie Woogie Que goste da história do rock, sei lá mano, me ajuda aí, passa pra alguém É isso aí, muito obrigado pela sua presença por aqui e até o próximo vídeo Assim como Blues, o Jazz foi criado a partir de músicas de origens africanas Por volta de 1840, muitos senhores de terra, pra manter uma boa relação com seus escravos Permitiram...